Agora não tem mais smoke, né? Não tem mais smoke. O Fer tem uma agora. Dropa, 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 dropa. Isso, fakeia, fakeia. Isso, vai ser. Vai ser isso, isso, isso. É B, é B. É B, dragodindi. É B, dragodindi. É A, dragodindi. Agora, agora, agora é pegar. Olha o DL chegando. Olha o DL chegando. Sem tempo, irmão. Ah, mano. Ô, mano. Ô, mano. Ô, mano. É muita bomba, velho. Como é que esses caras tem tanta bomba, mano? Quantas bombas pode comprar? Ele não repica, tá vendo? Ele não repica. Ele não repica. Ele é muito adulto, velho. Gauty RDD. Ó, pescado. Pega esse WP. Pega esse WP. Isso, isso, isso. Isso. O loto foi ruim. Ah, essa garra machuca. Opa. Esparrou. Se esparrou. Sua fita tá dada, Kubisks. Beleza, VSM. Pego. A bomba já que tava, hein? Pegaram o bomb, velho. Que é outra. Toma. Os dois do bomb, os dois do bomb. Calma, calma, Fê. É o KN. Agora o KN. KN joga. É o KN joga. Beleza. Ele tá no bom também. Belado, belado. Ele melou. Mano, mano. Caramba, caramba, velho. Foi na lã. Uma lã moral, né? Uma lã moral. Na biófila, né? Boa tarde, Gaules. Boa tarde. 10 dragodim de 2. 0, 0, 2. Nossa. Pensei que ia ter pistol, velho. Eu fui na tela do homem, velho. Nossa. Mano, que CS fino é esse do dragodim, velho? Tá rolando aquela parada que a gente conversa dos caras dando um pouquinho mais contra a BR. Gal, você chegou na hora que eu ia falar isso. Já tem um rapaz marotando aqui, velho. Ó o marotão, velho. Meu amigo, meu amigo, meu amigo. Suspeita, filho. Suspeita. Ah, ele tá muito marotado, velho. Ele é muito marotão. Nossa. Eu não tinha nem visto esse cara. A gente tá no 40, 39, 28. É, a gente tá no jogo, né? 37, 36. Meu Deus, cara. Galo, eu ia puxar um assunto. O inferno tá muito sete. Não, eu tô indigno. Mano, quando eu tava 4x0, por que que tá jogando o inferno, velho? Por que que tá jogando o inferno, velho? Lembra que... Não, não. A gente... Aí é que tá. A gente discutiu isso no RMR. Que inferno é um mapa da MD1. Inferno e Mirage. Entre dois times do mesmo nível, velho. O problema é que o Dragodindi não entende que tem que perder esse jogo, velho. É. Você avisou ele, se levanta. O que que essa mira se liga na mira? Cês já viram a mira? A tua mira. A mira do Valorante. A tua mira. A mira do Gal é forte, hein, cara? Mirinha de Valorante. Ó, e ó você, Gal. Valorizando, você valoriza. Você pede flash. Meu Deus. Você mata dois. É uma piada. Ah. É, se esse time for de estudante, eles só treinaram o inferno, Michel. Porque as flash e as granadas deles, realmente, desde o início, estão muito bem digitais. Tem Games Academy na Europa? Ou o Fallen já implementou lá? Porque agora ele tá na Europa, né? Pode ser isso. Voou! Isso, ó. Sabe desse? Tem que matar ele. Ah, deixa eu ver. Nossa. 12x2. Eu tava acompanhando. Pra quem tá chegando agora também, Michel, tem muita gente que tá com dúvida. Eu tava acompanhando a dura vida ali do Cold, né? Teve... Teve 16x0, né? E tão perguntando muito se isso aqui é MD3, Michel. Não, não. Tem um. E tem repescagem? Não. Winner e Lowers? Não. Cara, se você é torcedor, a sua hora de ter fé é agora, né? Pô, 12x3. 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 12x3 é jogo total. 12x3 é jogo, cara. Mas no jeito que o Dragodin de usa as utilitárias é incrível, Gal. Sério mesmo. Sempre tem uma smoke, sempre tem uma molotov. Os caras tem 7 no bolso, pô. Cara, e o ping da rapaziada não tá ruim, né, cara? Todo ping 20 do 0x0, né? Beleza. Precisa. O que é que tá acontecendo? Ô, Gal! Que isso, Gal! Ô, 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 ô! Calma lá. Calma lá. Que isso? Porra, ninguém não dá pra parar. O Gal é muito forte, velho. O pessoal tava vindo aqui falando, para, Gal. Calma, Gal. Calma. Calma. Tem um momento, vai ser. Tem que matar esse cara. Costas atrasado, Gal. Olha, mano. Olha aí. Olha aí. Pô, isso aí é um conceito avançado de SES, cara. Olha aqui. Ah, não. Caralço. Parou, 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 Gal. Parou, Gal. Que isso, Gal? Ô, 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 ô. Caralho, tá aí, então. Esse é o Gal que deu certo. É, o outro galês, né, mano? Entendi, mano. Drago ou Gal? O velho Vamp vai saber muito bem, mas o super vilão do Rambo, não era o Drago alguma coisa? Do Rambo? Do Rambo, a versão que lutava a boxe. Do Rock? É. Não era? Não era Drago, Gal? É o Ivan Drago, Gal. Então, Ivan Drago? Olha aí, ó. Uma espécie aí de super vilões, cara. Draco. Draco. Drago. Ivan Drago, é isso mesmo, é isso mesmo. É Drago ou é Draco? Drago, Drago. Vamos ganhar um pistol, velho. Vamos ganhar um pistol. Vamos ganhar um pistol. Vamos ganhar um pistol. Não plantou ainda. É inacreditável, meu brother. Sério, meu irmão, é inacreditável, velho. Na moral, é inacreditável, velho. Cara, você sente que de vez em quando você não tá presenciando a realidade? Eu sinto. Eu sinto que isso é um universo, isso aqui é uma sacanagem, né? Cara, não é possível, velho. Mas isso aqui não é real. Sério mesmo. A gente tá num sonho coletivo. Isso aqui não é real. Cara, porque é... É impossível ser feliz, né? Não é nem proibido. Não é nem... É impossível, né? Porque assim, sem maldade, sem maldade, de todos os times do Qualify aberto da Europa, tinha um duro. E aí, a Zero Zero Nation teve a sorte de pegar esse time duro. Sim, mano. É tipo isso, não é? Pode, mano. Pô, sabe... Não, é porque assim, dos times... Tem os times médios, os times bons, os times ruins. E aí, tem um chaveamento. E não dava pra você pegar... Porque tem seed esse campeonato. Não dava pra você pegar uma LDL-C, um tipo-pone... Mas tem aquele bom que ninguém sabe. É. Caramba. Pô, eu tô falando isso porque... Quando eu falei de uma espécie de Suecone, na DreamHack foi mais ou menos assim, né? Porque era o Qualify aberto na LAN da Bioc. Que podia jogar qualquer um com o seu PC, uma LAN moral. E a gente foi jogar, né? Perdeu no primeiro jogo pro Suecone. Um jogo duríssimo. E no jogo seguinte, o Suecone foi dizimado por um outro time qualquer, velho. Que é o que vai acontecer com o Dragodin aqui, velho. Tipo assim, o cara só veio pra acabar com o sonho e picar a mula. Mano, é inacreditável, velho. Sério mesmo. Você sabe o que eu tô falando. É inacreditável, velho. É inacreditável. Inacreditável. Mano, existe um mundo que, velho, que o 00Nation já ganhou, velho, 12 Majors. E a gente tá no inverso desse. Olha, a mirinha legal desse Gal, né? Mano, e se eu falar pra vocês... Mano, os caras são meio utilitários, velho. E se eu falar pra vocês que o Gal tá jogando e fazendo stream, velho. Ele tá jogando esse jogo e streamando. Cara. Ah, ele tá fazendo stream mesmo? Ele tá jogando, streamando. Na zela. Sim. Que bom, esse jogo acabou. Acabou, cara. 16 e meio mais. Acabou. Acabou. Magnitas jogou, perdeu. E eu falei, cara, eu não sei. Mas teve uma época que ele tava muito bem. E ele veio pro Brasil e apertou a mão do Michel no banheiro, né? Lembra disso? E depois disso ele nunca mais foi o mesmo, né? Esse mundo, ele existe? Talvez exista, Gal. Posso te falar outro mundo? Pode. O mundo em que o plano tava classificado pro Major foi o RMR que você não transmitiu. É. Eu também apertei a mão do Forrest, me lembraram. Caralho, cara. Tá tendo jogo do MBR aí. Já mandei IP pra vocês aí, velho. MBR contra sei lá o que, velho. Caralho, cara. Mano. É uma sacanagem, né, velho? Porque, tipo assim, ganhar a vaga aqui, eu imaginei que ia ser complicado. Mas, tipo, perder na primeira partida é inacreditável, né, velho? Tem um clique no meu flop. Tem um break no meu chate. Tem um clax no meu race. Tem um vulguis all my chase. Ela gosta do meu rings. Ela pira no meu trins. Ela gosta de tomar um creams com chacara clapings. Tem um clique no meu flop. Tchau. Obrigado.